Olá a todos, muito bem vindos. Já estamos para mais uma aula de pilotos. Ao anterior, comecei um bocadinho... Um dos exercícios intermédios. Acho que eu faço, não foi? Um vai ser um bocadinho mais avançado. E também é porque vai ser um bocadinho mais intenso. Um bocadinho mais curto. Um bocadinho mais curto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começamos, já sabe, vamos lá pela respiração. Para preparar, para exercício. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sentir a respiração do reto. Mais uma vez. Agora, a respiração abdominal. Sentir a respiração do nosso abdominal. Se fosse um balão, vamos enchiê-lo. E esfazia-lo. Mais uma vez. E a respiração. Ok. A respiração abdominal. Os nossos ombros. Para rodar, a respiração. Agora, a respiração. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os nossos braços vão ajudar. Inspira. Respira. Respira. Agora, mais uma. E a respiração. Agora, vamos lá. Sob a frente. Desce ao lado. Agora, mais uma. Fica. Estudando o nosso trono. A respiração. Roda. Volta ao centro. Respira. Inspira. Agora, mais uma vez. Uma. Ao outro. Ok. Agora, inclinamos. Uma. Ao outro. Deixa aqui no peso do corpo. Já sabe? Pronto. Vamos lá. Vai mais uma vez. Uma. Ao outro. Agora, a nossa trono. Vamos colocar a fecha ao corpo. Inclar. Aperto. Aperto. Volta a expirar. Vem lá de fora. E solto. Aperto. Aperto. Inspira. Expira. Volta a expirar. Vem lá de fora. Respira. Respira. Volta a expirar. Vem lá de fora. Aperto. Agora, já sabe? Subir. Ficamos ali com os pés e descer. Para ter sempre os nossos géneros. Solta. E desce. Vamos lá. Mais três. Quatro. Duas. E uma. Ok. Vamos subir. Desce. Desce. E senta. Agora, sobe. Desce. Sentou. Já sabe a intenção dos aninhos? Não passam muito bem. Desce. Agora. Senta. Solta. Vamos lá. Agora mais três. Isso. Quatro. Duas. Só mais ou não. Ok. Ok. Lá as nossas peças acostadas. Mais cabelinha do nosso aninho. Ora. Nossos braços ao lado. Vamos sentar. Sobre o meu pé. Sobre o outro. Respira. Inspira. Respira. Para lá. Acabem lá por atrás. Vamos. Mais quatro. Um. Três. Duas. E uma. Agora igual. estica lá em cima agora junta o outro braço ok volta ao centro outro lado, senta passa lá em cima e junta o outro ok, vamos mais duas uma para cada lado senta sobre o pé alonga, juntamos o outro braço estica, estica volta ao centro mais uma vez a mesma do outro braço estica, estica ok volta ao centro estica lá em cima, inspira vamos lá abaixo inspira gostas de vintinhos, desce isso, expira e expira vamos mais duas duas e uma ok vamos voltar agora, vou colocar ao lado para vocês verem melhor aí se quiserem fazer diferente de mim ok, vamos lá vamos agora, o que é que vamos fazer? 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 vamos lá embaixo no chão vamos lá embaixo no chão vamos a passar para a posição de flecha ok? e vamos descer agora, respira com o retorno sobe, vola posição inicial ok? vamos lá, desenrola ok? quer dizer que é uma pessoa mais fácil fecha o peito e a bola ok? mãos no chão os beijinhos no chão ok? vai para a mancha desce sobe ok? esta é uma pessoa mais fácil vai novamente, expira expira, fecha o peito coloca a bola vamos lá avança para a prancha prancha desce expira levanta a bola e volta vamos lá fazemos mais uma volta novamente expira 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 fecha o peito no chão avança para a prancha vai prancha desce volta a inspirar expira desce e volta a posição inicial vai desenrola ok? próximo exercício igual caixa o peito desenrola vai em baixo conto o chão avança mas agora o que é que fiquemos em posição terminária com a cabeça e os braços é que vamos fazer descone para o pé colocar para o dedo e desce ao outro expira expira e expira desce expira e expira e desce mais uma vez na perna ok colocamos os joelhinhos no chão sentamos sobre os palpinhais colocamos um bocadinho espirando fundo ok vamos voltar a subir para a posição pirâmide peso aqui do chão agora é só subir agora o que é que vamos fazer solterna vamos puxar os joelhos na frente só lá mais puxar os joelhos na frente agora mais três agora duas só mais uma agora e fica agora a outra sobe para o teto puxar os joelhos na frente agora mais três três duas e uma agora desce a cabeça do chão senta os palpinhais alonga mais vamos bem seguinte respira os palpinhais respira os palpinhais no pé agora vamos subir para a utilização de quatro dois ok podemos alongar um bocadinho na nossa coluna vamos fazer um bocadinho respira 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 e respira 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 ficamos agora elevação natural do nosso pé vamos subir até a vida da nossa ana sobe desce vamos lá sobe um bocadinho mais possível agora vamos melhor não é vamos fazer exercícios indivíciais que são um bocadinho mais difíceis vai mais três duas e uma ok agora só o pé ao lado puxar o corpo as suas barbinhais perna ao lado vamos respirar subir nascer vamos mais três duas e uma vamos para o corpo para o outro vem ao lado respira sobe e respira desce vamos três vamos quase vai duas e uma ok desce um bocadinho a lua vai respira pulo ok vamos voltar no subir para a posição que está para o outro e vamos subir pé e passe no par até a vida do nosso oco respira sobe e respira desce braço para o doente do nosso ombro ok agora fica lá de cima juntas o guardião e do outro para explicar vamos lá agora expira e expira mais quatro três vamos para o centro doente alto duas e uma ok tudo bom ao outro braço e pernas de cá junta afasta vamos lá para o joio olha as quatro três duas e uma ok sempre nos mantém as almas um bocadinho respira fundo ok claro vamos em tal vamos do segura vamos colocar as nossas mãos tiradas para cima ok para o lado do nosso corpo vamos subir para o soco para trabalharmos as nossas lojinhas enquanto subirmos as mãos subirem para baixo para lá e expira sobe e expira 10 agora mais três agora duas e uma despeço sobe respira fundo agora podemos voltarmos para o nosso estado de estar bem agora vamos subir as duas pernas expira sobe e expira desce vamos lá agora mais quatro três acaba o último com duas e uma fica lá em cima três dois um desce sobe três dois um desce vai lá hora três quatro um desce mais mais três vai duas e uma ok vamos mais pera agora vamos colocar os nossos espaços tudo bem no nosso ombro agora eu quero subam tudo vamos subir no nosso ombro e as pernas ao mesmo tempo já sabem para dar para o chão para se executar a sua direita é expir sobe e expira desce vai lá de fora subindo e expira desce agora mais três duas e uma opa recupera mãos baixo para o som fazer a cobra para o lado mais um bocadinho estica estica ok senta-nos calcinha a ar sobre o ombro e agora agora vamos para a posição de prancha ok posição de prancha pode ser com os leis no chão ou sem ok as mesmas opções vai aqui vamos só puxar o joelho ao centro e agora em direção do do cotovelo agora ao centro cotovelo ao som puxar o chão ok agora lá centro cotovelo centro cotovelo mais duas só mais uma ok ok já está indo final descansou o pé um bocadinho desfile ao fundo ok mas agora virar do 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 para cima e vamos juntar aqui os nossos pezinhos ok mantinha os pés pequinhas lembra-se contra glúteos geralmente fazemos normal fazemos para cima não é agora vamos fazer assim nesta reação vamos trabalharmos mais a parte do tema das pernas ok vamos a expirar vamos subir e descer deita lá fora vamos sentir aqui também a mais ao contente o totalmente para lá mesmo expira só e expira desce vamos lá mais quatro três dois e um ok puxa junto ao peito o pé um bocadinho expira fundo vamos agora vamos começar a fazer ponto glúteos apoiados só no meu pé agora é uma estivarinha aqui apoia o meu pé do chão vamos subir perna do lado ao lado a mãe não contra o teto perna contra o para a frente a tendência das pessoas aumentam os habilis não perna se sobe até um nível ao outro vamos lá para mais quatro para três para duas e um ok não basta nada agora vamos ao outro perna esta perna põe o meu pé a espina subiu inspira desce para mais quatro para três para duas e uma ok muito bem vamos puxar o meu pé perna ok foi uma aula curtinha mas intensa em trabalhar o seu perigo tudo ok vamos agora deixar cair os bairros para um lado olhamos para o outro ao outro lado respira para o outro troca pernas para o outro lado olhamos para o outro ao outro ao centro para pés e puxando fazendo o lado já sabem perna puxando a pressa ao longo para o lado jogamos outra perna por cima a que está em baixo puxa o pé aloca bem ok estica uma perna para o outro até puxa bem é bom joga a outra puxa estica lá ok agora subimos vou virar para vocês estica lá frente já sabem agora fora tenta chegar longe e espia para sentir a parte interna das pernas mais uma mais uma mais uma ok a mão do mesmo ao outro lado da perna troca de pé outro braço alça por cima troca ao outro lado braço por cima quince guarda ao centro levantamos um bocadinho os bolhos passamos os braços por baixo aproximar ao nosso leite do chão estica estica colombo bem solta agora juntamos os pés costas direitivas com a altura do moleque avançar as pernas contrai ok pessoal estamos ao final mais uma hora de lado estou a dar um bocadinho mais um bocadinho mas também tudo bem que eu uso e acho que pronto o pé tem que gostar de continuar manter-se em casa e ativos ok um beijinho que está fácil agora